Bolsa Família de junho e julho é antecipado em 143 cidades do Paraná para ajudar vítimas das chuvas no estado. Brasil ganha mais um centro especializado em cirurgia de transplante pelo SUS e mais. Candidatos selecionados na primeira chamada do Prouni tem até 24 de junho para comprovar os dados nas instituições de ensino superior onde foram selecionados. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo. Em Curitiba, além de boa comida, os restaurantes estão oferecendo também pontos de informações para os turistas. 7 mil voluntários ajudam o torcedor na cidade-sede da Copa. Preço acessível com a comodidade de uma casa. É o programa Cama e Café, uma alternativa que muitos turistas escolheram para se hospedar no país durante a Copa do Mundo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um auxílio para as cidades paranaenses atingidas pelas fortes chuvas. Beneficiários do programa Bolsa Família de 143 municípios do Estado vão poder sacar antecipadamente os pagamentos de junho e julho. Os benefícios deste mês já foram liberados e estão disponíveis para saque até o próximo dia 30. Mais de 196 mil famílias vão ser atendidas. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Dono do terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, o Brasil oferece, pelo SUS, cirurgias de transplante em 12 estados brasileiros. Agora, mais um centro especializado vai facilitar a vida de pacientes que moram, por exemplo, nas regiões norte e centro-oeste do país. O garoto Kennedy, de 9 anos, tem leucemia e precisa fazer um transplante de medula óssea. O menino, que mora em Valparaíso, cidade goiana, perto de Brasília, já conseguiu um doador e espera ser chamado para fazer a cirurgia que vai ser em São Paulo. A mãe dele conta que vão ser três meses fora de casa. A criança fica no hospital climatizado, toda uma estrutura, ele não pode ter contato com pessoas, com nem família, com ambiente, com nada externo. Três meses lá para a recuperação desse transplante. Atualmente, de cada 20 transplantes de medula óssea realizados no Brasil, 19 são feitos pelo SUS. Mas nem todos os estados têm hospitais especializados. Um novo centro inaugurado nesta quarta-feira em Brasília vai facilitar o tratamento de pacientes como Kennedy, que moram na capital federal, em cidades próximas ou mesmo em localidades do norte e do nordeste do país. É muito mais conforto, é mais barato para a família, é mais barato para as prefeituras, para os estados, quando tem que fazer a locomoção e o alojamento, poder contar com unidades regionalizadas. Doze estados têm estrutura para transplante de medula óssea pelo SUS. A unidade inaugurada no Distrito Federal tem 27 leitos de internação, consultório, coleta de células-tronco e sala de apoio aos acompanhantes. Os dois milhões de reais por mês necessários para a manutenção do centro vão ser custeados pelo Ministério da Saúde. Não é apenas abrir um serviço, mas abrir um serviço que tem qualidade, que tem competência, que tem responsabilidade, tem uma avaliação de qualidade muito positiva e que vai nos ajudar a poder atender melhor os pacientes do Sistema Único de Saúde neste momento em que um procedimento tão especializado como é o transplante de medula óssea precisar ser feito. Agora o assunto é educação. Os candidatos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o Prouni, tem até 24 de junho para comprovar os dados nas instituições de ensino superior onde foram selecionados. Na segunda edição de 2014, o Prouni oferece mais de 115 mil bolsas em 22 mil cursos de 943 instituições. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. Bom, hoje a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada o presidente reeleito da Colômbia, Juan Manuel Santos. Os chefes de Estado falaram sobre o processo de paz na Colômbia e as relações comerciais entre os dois países. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, esteve em Brasília para acompanhar o jogo da seleção colombiana contra a Costa do Marfim e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada. No ano passado, o comércio entre os dois países ultrapassou a marca de 4 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil. Os dois presidentes conversaram também sobre a Copa do Mundo e as negociações na Colômbia para superar os conflitos com guerrilheiros. Juan Manuel Santos presenteou Dilma Rousseff com um broche que simboliza a paz. O governo da Colômbia e o segundo maior grupo armado que atua no país, o Exército de Libertação Nacional, iniciaram este ano uma agenda de diálogos para tentarem superar os conflitos que acontecem no país. O Brasil acompanhou o início desse processo e declarou que a paz na Colômbia é de interesse de todo o continente. Ao final do encontro, que durou aproximadamente duas horas, o presidente colombiano conversou com jornalistas e disse que o papel do Brasil nas negociações pela paz na Colômbia foi produtivo. E a festa da Copa do Mundo continua aqui no Brasil. Hoje estamos completando a primeira semana do Mundial. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre a Copa. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Ana Gabriela. Rostos e sotaques diferentes nas ruas do Rio de Janeiro. Gente de todo lugar do mundo que veio acompanhar a Copa no Brasil. Turistas brasileiros e estrangeiros que devem deixar 6 bilhões e 700 milhões de reais durante o Mundial. O número de empregos gerados chegou a 1 milhão. E, Ana, hoje o dia amanheceu chuvoso, mas isso não inibiu turistas e vendedores. Eu fui conferir de perto a movimentação. O calçadão de Copacabana já é deles. Os turistas estrangeiros estão por todos os lados. E até quando o sol não sai, eles estão na rua. Hoje a aposta dos vendedores não é o bronzeador e nem a cadeira de praia, e sim o guarda-chuvas. Olha o guarda-chuva aí para as mulheres apaixonadas. Quem vai? Guarda-chuva do bom, hein? Ainda é cedo aqui no Rio de Janeiro. O comércio está começando a abrir, as pessoas estão começando a ir para a rua, mas tem gente que ainda nem dormiu, porque o movimento foi intenso. Né, seu Ademir? Com certeza. Que horas acabou o movimento aqui no seu quiosso? Ainda é agora, 7h30 da manhã. Teve gente aí a noite inteira, né? Com certeza. Nós estamos nos preparando para reabrir. O comércio está a todo vapor. O Rio de Janeiro deve receber 90 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo. Em todo o Brasil, a expectativa é de 600 mil visitantes de fora. Só no setor do turismo foram criados um milhão de empregos ligados ao Mundial de Futebol. Segundo a Embratur, o setor hoteleiro confirmou mais de 100 mil diárias além do esperado, na comparação do período junho-julho com maio-abril. Na cadeia do turismo, o impacto direto é de 6,7 bilhões. É um impacto extremamente significativo se considerarmos os números que temos da cadeia do turismo brasileiro. Então, é um evento, portanto, que garante um impacto altamente positivo. Para atender bem os turistas, o Pronatec Copa, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, recebeu 166 mil matrículas, grande parte em cursos de idiomas. É um número bastante expressivo. Só em idiomas, nós temos 30 mil brasileiros inscritos para o curso de idiomas. Então, foi para nós muito importante nós termos feito esse tipo de qualificação profissional. Em Curitiba, uma das cidades-sede da Copa do Mundo, um projeto está atraindo os turistas. Os restaurantes, além de servir boa comida, estão funcionando como pontos de informações para quem foi conferir a festa do Mundial na capital paranaense. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Uma cidade cheia de orgulho. Afinal, ser sede de Copa do Mundo não é para qualquer um. E para receber bem os cerca de 160 mil torcedores esperados por Curitiba para acompanhar os Jogos do Mundial, a cidade preparou um projeto que transforma restaurantes em pontos de informação ao turista. Onde tem esse símbolo, significa que o local está preparado para servir também informação aos turistas. Eu acho muito interessante uma ajuda turística, entre aspas, uma ajuda turística nos restaurantes e bares. Porque os turistas não vão ficar só na rua. Eles não têm possibilidade de ficar só na rua. Eles têm outras opções para fazer, como comer, hospedagem. A gente tem uma carência no Brasil, que é o idioma. Então, o turista, quando chega no Brasil, ele tem dificuldade em se orientar, buscar lugares, alternativas. E, geralmente, num restaurante, num hotel, existem pessoas que falam idioma, falam inglês, pelo menos. Qualquer turista que vier acessar aqui as nossas dependências, for comer aqui ou fazer algum tipo de happy hour e quiser alguma outra informação turística, nós estamos aptos a dar a eles também. Também faz parte do projeto a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, cerca de 700 pessoas se ofereceram para participar do programa Brasil Voluntário do governo federal. Eles ficam em pontos estratégicos da cidade para informar e auxiliar torcedores e turistas. Um dos lugares onde os voluntários estão atuando é aqui na FanFest, uma grande área montada pela FIFA para quem quer assistir o jogo, mas não conseguiu ingresso para ir ao estádio. Todos movidos pelo desejo de receber bem o turista. Nós não somos um país só de Copa, nós somos um país de turismo em geral. A gente tem uma cidade muito organizada, muito limpa, e o Curitiba não está querendo mostrar que a gente sabe receber bem os turistas até para depois eles voltarem. O torcedor de Equador gostou da recepção. Em todo o país, 7 mil pessoas foram escaladas pelo programa Brasil Voluntário, todas prontas para ajudar o torcedor que precisa de informações. Vamos conhecer também um pouco desse trabalho na cidade de São Paulo. Como chegar na Arena Corinthians? Onde fica o metrô mais próximo? Essas são apenas algumas dúvidas dessas duas amigas do Equador. Buscaram a ajuda de uma voluntária em busca da solução. Eu acho que o serviço é muito bom, as pessoas são muito amáveis com nós, e nós podemos chegar aos lugares com muita facilidade. A verdade, o trabalho dos voluntários eu acho que é super importante, em especial para a gente que não vivemos e não conhecemos o Brasil. Quem esclareceu as dúvidas foi a voluntária Regina. Ajuda nas orientações da FanFest no Vale do Iangabaú, no centro de São Paulo. É a parte que eu posso contribuir hoje com o Brasil, mostrar a alegria que nós temos. Então, eu quero passar essa imagem. A Regina é uma das pessoas recrutadas pelo Brasil Voluntário. O programa é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério do Esporte. A ideia é ajudar em áreas importantes durante o Mundial de Futebol, como a região de entorno dos estádios, aeroportos, centros abertos de mídia e também as FanFestes, espaços organizados pela FIFA que reúnem torcedores nos dias de jogos da Copa do Mundo. Os voluntários tiveram mais de 100 horas de treinamento, incluindo história do futebol, turismo e primeiros socorros. Podem ser facilmente identificados pelo crachá e também pelo uniforme verde que utilizam. Por aqui, a remuneração do trabalho chega de outro jeito. A alegria de estar participando, de estar dentro do evento e participando, contribuindo. Eu gosto de ajudar as pessoas. Preço acessível com a comodidade de uma casa. Essa é a alternativa que muitos turistas escolheram para se hospedar no país durante a Copa do Mundo. A repórter Carolina Becker conheceu um desses espaços em Brasília. Uma casa de família que ficou mais animada com a chegada de torcedores estrangeiros. Moema tem 70 anos. É professora de educação física aposentada, poeta e atriz. Ela é de Salvador, na Bahia. Já morou em Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro. E hoje vive em uma chácara, no Gama, no Distrito Federal. Nesta semana, o local é o abrigo de quatro colombianos que vieram à Brasília para assistir a partida de Colômbia e Costa do Marfim, no estádio Mané Garrincha. A hospedagem alternativa faz parte do programa Cama e Café, desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, em parceria com o Ministério do Turismo. Cada morador que participa do projeto pode disponibilizar, no máximo, três quartos com até três camas cada um. Para Moema, é uma alegria conhecer pessoas de outras culturas e ter a casa cheia. Eu fiquei sabendo desse programa através do meu genro, que veio com a notícia, perguntou se eu queria me cadastrar e eu aceitei, porque gosto disso, gosto disso. Gosto de pessoas, gosto de receber, gosto de movimento, gosto de alegria e achei que seria ótimo para nós todos. Para o engenheiro colombiano Hans, a hospedagem, além de ser mais barata, tem o carinho e o cuidado de uma casa de família. Eu acho muito legal, a senhora Moema é muito, muito amável, é cômodo, é grande, a natureza é muito bonita e é bom preço também. Estamos legal aqui, estamos legal e é um programa diferente para a gente que vem visitar e conhecer a Brasília. A acolhida calorosa da Brasileira e a empolgação dos colombianos para o Mundial de Futebol fizeram do encontro uma oportunidade de integração cultural. São irmãos, são pessoas, são alegres, são simpáticos, me receberam bem também. Não sou só eu que recebo, eles também me recebem, é uma troca. Eu vou torcer para a Colômbia, esse é o segundo lugar, porque o primeiro lugar é do Brasil. O governo federal, junto às autoridades de segurança do Rio de Janeiro, a FIFA e o comitê organizador local, avaliam ajustes durante os jogos no Maracanã. Isso porque torcedores chilenos invadiram o centro de mídia na partida contra a Espanha. O plano de segurança nas arenas da Copa prevê que a operação nos portões e dentro dos estádios seja feita pelos agentes privados, que podem acionar a segurança pública em caso de necessidade. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro deteve 85 torcedores. A Polícia Federal determinou que eles devem deixar o país. Caso não cumpram a notificação, podem ser deportados. Ana Gabriela. Obrigada, Thaísa. Um bom trabalho para vocês aí. E ainda falando em Copa do Mundo, quem chegar em Porto Alegre de avião vai encontrar um veículo diferente no aeroporto, que leva o passageiro até a estação de trem. É o aeromóvel, o primeiro do Brasil. E além desta obra, a capital gaúcha também recebeu outros investimentos para melhorar a infraestrutura e reduzir os congestionamentos. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A água que banha Porto Alegre é doce. Vem do Lago Guaíba, símbolo histórico e cultural da capital. Também tradicional na cidade é a paixão pelo futebol. No estádio Beira Rio, as arquibancadas e instalações do público em geral foram modernizadas. A arena também tem preocupação com o meio ambiente. A cobertura é feita com uma membrana que permite reaproveitamento da água da chuva. A capacidade é de 50 mil pessoas e a reforma custou 330 milhões de reais. Desse total, 275 milhões foram de empréstimo federal. E no caminho até o estádio, placas como essas ajudam os turistas a se localizarem. A estimativa é que eles gastem 360 milhões de reais, com incremento de 500 milhões no produto interno bruto do estado. Além da geração de 12.500 empregos temporários. Nós temos aí uma previsão de 800 milhões de investimentos viabilizados com apoio do governo federal para a cidade de Porto Alegre. Com a ampliação e a melhoria de vários corredores e grandes avenidas de Porto Alegre. Com novos corredores, com viadutos. Todos eles muito necessários para nós ter uma outra qualidade na mobilidade da cidade de Porto Alegre. E quem resolver pegar a estrada para vir a Porto Alegre e acompanhar os Jogos do Mundial vai chegar bem mais rápido. No final do ano passado, foi inaugurada a rodovia do Parque BR-448, que ajudou a resolver um antigo problema de congestionamento na região metropolitana da capital. Agora, os 22 quilômetros da nova rodovia recebem cerca de 40% do tráfego que ficava represado em apenas uma alternativa de acesso à capital. A obra do PAC-2, Programa de Aceleração do Crescimento, custou 930 milhões. Dava para tomar esse marrão, cara. Por causa desse engarrafamento. Mas agora, tá bom. Antes, quando tinha só a 116, era um transtorno. Demorava muito para chegar no destino, muito trânsito lento. Depois que inaugurou a 448, o trânsito melhorou em 80%. Nós estamos procurando trabalhar para resolver o problema com que os turistas cheguem de forma segura. Tanto os turistas dos países vizinhos aqui, Argentina e Uruguai, quanto o próprio pessoal do brasileiro que vem para cá, para Porto Alegre, assistir a Copa do Mundo. As novidades também chegam pelos trilhos. Uma tecnologia 100% brasileira deu vida ao primeiro aeromóvel em operação comercial no país. Ventiladores elétricos criam o vento que empurra uma espécie de vela fixada ao veículo, que se movimenta sobre rodas de aço. O aeromóvel funciona com tecnologia limpa, sem a emissão de gases poluentes. O trajeto entre o aeroporto e a estação de trem tem cerca de 800 metros e dura menos de 3 minutos. E nem adianta procurar condutor. Os veículos são automatizados. Ajuda a evitar filas, engarrafamentos e facilita o acesso às linhas de trem aqui na capital gaúcha. E o melhor é que chegando na estação, a integração é gratuita. Os passageiros não precisam pagar outro bilhete. Agora ficou ótimo, né? Por causa que agora a gente só veja o aeromóvel e pega ali, pega o trem, 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo. Prático, seguro e rápido. Os peões usam espora, guaiaca e bombacha. Já as prendas têm vestido enfeitado, que gira a cada passo ao ritmo das músicas nativistas. Por aqui, ensaios a todo vapor para mostrar a cultura do sul. É um orgulho para nós que a gente vai mostrar a cultura daqui. E é uma expectativa muito grande, né? Nós estamos muito felizes em mostrar para o mundo como realmente é a cultura do povo rio-grandense. Futebol e tradição. E se é um gaúcho que está à frente do esquadrão de 12 jogadores, nada melhor que fazer essas duas paixões andarem de mãos dadas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.